Olá, a campanha digital Amazonice é lançada pelo governo do Amazonas neste sábado 3 de outubro. Os vídeos promocionais mostram o estado como um destino seguro para os turistas brasileiros e estrangeiros no período pós-pandemia. Com a apresentação da influenciadora digital Vivian Amorim, a campanha é parte do programa de retomada do turismo da Amazonas Tour. Os quatro vídeos promocionais destacam atrativos aqui do Amazonas como passeios culturais, gastronomia, belezas naturais dos rios, cachoeiras e florestas e vão ser lançados nas mídias digitais do governo do estado, da Amazonas Tour e também nas redes sociais da apresentadora. As publicações vão ser feitas sempre aos sábados até o dia 24 de outubro, aniversário da capital Manaus. Esta é a primeira campanha com participação de influenciador digital lançada pela Secretaria de Comunicação Social do governo do Amazonas. O programa de retomada do turismo Amazonice foi lançado no dia 18 de agosto pelo governador Wilson Lima. Além de promover o turismo com campanhas publicitárias, o programa prevê o ordenamento do setor com obras de infraestrutura turística e suporte às empresas do segmento. Legenda Adriana Zanotto